Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, sou o Lucas, administrador do canal e antes de começar o vídeo aí pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal, tá ok? Do lado tem o sininho, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos, tá? Todos os dias às três e meia da tarde tem vídeo novo no canal, eu posto novos vídeos aí, tirando as dúvidas do pessoal aí sobre a Rappi, tá ok? Então pessoal, pra você que não é inscrito, se inscreva, tá? Eu vou deixar os links de indicação aí de canais parceiros, tá? Como o BN Records, o Rian Gameplay, o Shen Dukes Games, o Malone Games e o canal do Motoboy Online, tá ok? Tá no link na descrição e vamos embora pro vídeo, tá? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre Smart May, tá? Se a Smart May, ela cobra alguma taxa, tá? Então vamos lá, é... As taxas da Smart May é somente sobre antecipação dos valores de transferências. É... A receber, referente... Refere-se ao valor do... Ao valor total do repasse feito pela Rappi sem nenhuma taxa da Smart May, tá? A semana do dia 4 do 6 a 10 do 6 tem 150 reais, por exemplo. Caso você precise desse valor em qualquer dia, sem ser a primeira quarta-feira do mês, você pode selecionar o valor que deseja e aceitar a mensagem de antecipações. E com isso, esse valor irá aparecer no seu aplicativo como depósito, tendo um desconto da taxa de 1,99% em cima do valor repassado. Exemplo, se você quer transferir 150 reais, vai ser transferido 150 reais, porém vai ser debitado 1,99%, tá? Que o valor vai dar 2,98 reais. O valor irá aparecer no depósito de 147, ou seja, você vai conseguir transferir 147 reais. Porém, se você não antecipar nenhum valor todas as semanas, os valores totais serão repassados como depósito sempre na primeira quarta-feira de todo o mês, subsequente, sem nenhuma taxa de antecipação, ou seja, se você transferir na primeira quarta-feira, esse valor de 1,99% não será debitado do seu valor, entendeu? Transferido para sua conta. Os valores como depósitos ficam disponíveis para transferências para sua conta. Caso você transfira esse valor qualquer dia, a qualquer dia, sem ser a primeira quarta-feira do mês seguinte, o mesmo será cobrado uma taxa de 7 reais, que é o valor da transferência, vai ficar 147 menos 7. Então, o valor transferido para sua conta vai ser de 140 reais, porque aí vai estar cobrando 1,99%, né? E mais 7 reais que é o valor da transferência. Isso no caso de antecipação, tá, pessoal? Porém, na primeira quarta-feira de todo o mês, a RAP, além do repasse da última semana do mês, repassa o valor de transferência de 7 reais, deixando assim os valores na primeira quarta-feira sem cobrança de taxa de transferência, ou seja, a RAP, ela sempre transfere, por exemplo, você tem 150 reais que você fez de entrega. Então, a RAP coloca 157, porque a taxa de transferência é a RAP que paga, tá? Então, esse valor de 7 reais é ela que paga, tá? Isso só para a primeira quarta-feira de cada mês, tá bom? Então, fica a dica aí para você que é inscrito no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Todos os dias, 3h30, tem vídeo novo aí, tá ok? Deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho, tá? E ativa o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!